Fala pessoal, todos bem aí? Bom, primeira coisa nesse vídeo é corrigir todos os outros vídeos que eu fiz com esse baixo, não é Washburn, é Walker, eu não sei aonde eu estava com a cabeça que eu falei Washburn em todos os vídeos, então, baixo, Walker, modelo Elevation, a Walker era uma marca nacional e não sei quantos anos ela ficou no mercado e você não acha basicamente nenhuma informação sobre, então esse vídeo a gente vai acabar fazendo junto, porque eu tenho alguns palpites com relação a madeiras, mas eu não consigo afirmar nada, nada me parece tão definido assim, então, ainda para melhorar, eu achei um fórum falando sobre essa marca, onde falam que esse modelo Elevation ele é difícil de encontrar, porque fizeram poucas unidades, mas o corpo me parece, não me parece nenhuma madeira que eu já tenha utilizado, por exemplo, para construção, não me parece marupá, não me parece mogno, não me parece cedro, o braço parece marfim com skunk stripe, que não é rosewood, essa madeira da escala não é rosewood, não sei se vocês vão conseguir ver, ela é super porosa e aí nós temos aqui 20 trastes finos, que estão super baixos, eles já haviam sido nivelados e a gente nivelou aqui de novo, então, daqui a pouco ele virou fretless, marcações brancas na parte frontal e superior da escala, da rachas, estilo jazz bass um pouco diferente, elas são bem pequenas, uma ponte tradicional desse tipo de baixo e ele é precision jazz, um captador de jazz bass, um captador de precision, volume independente para cada captador e um tom geral, jack de saída fica na parte lateral do instrumento, o jack eu achei um ponto fraco, não sei se ele já foi trocado, esse jack é de plástico, então, para isso aqui quebrar é um, dois, fixação por parafusos, e veio para nivelamento, como eu disse, e uma regulagem completa, visando o conforto, o cliente tem problemas de dores nas mãos, então, a ideia realmente é deixar o mais confortável possível para ele, então, vamos lá, então, vamos iniciar, estou ligado no Coveive, então, o som que vocês vão ouvir é direto dele, entrando pelo USB, e aí eu vou fazer uma edição desse vídeo, captador de precision com o tom aberto, tonalidade fechada, captador de jazz bass com o tom aberto, captador de jazz bass com o tom fechado, os dois captadores com o tom aberto, Tonalidade fechada nos dois captadores Acho bacana mencionar, esse baixo tem um raio de escala de 14 É extremamente moderno, as cordas estão super baixas Ele está extremamente confortável E eu vou acionar agora uma distorção aqui do Coveive Para a gente ver como ele vai se comportar Captador do braço com o tom aberto Tonalidade fechada Captador Jazz Bass, tom aberto E com o tom fechado Os dois captadores Tonalidade fechada Bom, como todos já sabem aqui, não sou baixista Dou uma enganada só para poder testar e trazer para vocês esses vídeos Ver como ele se comporta com alguns outros tipos de técnicas Tchau, tchau Tchau Se inscreva no canal Nesses dois últimos exemplos usei os dois captadores com o tom aberto Se inscreva no canal Bom, eu achei um baixo extremamente interessante Um perfil de braço super confortável Ele não é um braço cheio O raio de escala de 14 me agradou muito Os trastes não tem muito como avaliar como eles saíram originalmente Porque eles já haviam sido nivelados, como eu mencionei Então não dá pra avaliar como era, não tem como saber As ferragens são simples, mas de boa qualidade Não tive problemas pra ajustar a ação das cordas Não tive problemas pra mexer em tensor Então Achei um baixo bem interessante Eu lembro um pouco das guitarras Eu não lembro nem que ano era isso Lembro que essas walkers estavam na Expo Music E eu vi eram umas guitarras todas em madeira Super bonitas Uma pena que a marca não sobreviveu Então Quem tem um instrumento desse Se quiser, deixa um comentário aí Vou ficar feliz de saber mais um pouquinho da história E se você tiver um Elevation Então e souber mais informações Eu fico mais agradecido ainda Então Muito obrigado a você que assistiu Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo Só assim a gente vai fazer o canal da 4Reds Lutieria explodir E eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso Meu nome é Eduardo Muito obrigado E até o próximo vídeo